Música Olá, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a LERJ, aprovou na última quinta-feira os decretos de calamidade na saúde pública de 66 municípios do Estado do Rio. Oito são da região centro-norte fluminense e Nova Friburgo está incluída, mas já havia declarado calamidade pública na última terça-feira, dia 14. Lembrando que o reconhecimento do Estado de calamidade permite que as prefeituras agilizem procedimentos sem cumprir temporariamente determinações da Lei de Responsabilidade Fiscal. E mais de 20 mil idosos foram vacinados contra a gripe em Nova Friburgo. Nesta primeira fase, os trabalhadores da saúde também tiveram prioridade de vacinação. Foram 2.588 imunizados. As datas das próximas etapas da campanha serão divulgadas. Outras informações ao longo da nossa programação. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!